Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos o canal Paraíso da Suculenta e hoje a gente veio trazer um vídeo de decapitação. Na verdade é um... o que a gente tem que fazer aqui mesmo, a gente veio trazer para mostrar para vocês e dar algumas dicas do que a gente faz quando a gente vai decapitar as nossas suculentas, né? Conversar um pouquinho a respeito sobre isso. A respeito disso. Isso. Então pessoal, simbora para o vídeo. Pessoal, primeiro eu quero falar para vocês uma coisa. A gente tem uma página no Facebook, vocês já sabem, que é a página Paraíso da Suculenta. Então pessoal, agora a gente abriu a página para vocês interagirem conosco, né? Na nossa página. Então se você tiver foto das suas indesas para postar lá, mudas para venda, se vocês tiverem qualquer coisa pessoal que vocês tiverem para interagir conosco lá, vocês já podem estar comentando, publicando lá, né mãe? Que agora está aberto para interagirmos lá com vocês. Então, para começar o vídeo, eu vou avisar vocês sobre isso. Porque a gente avisa no final, mas às vezes nem todo mundo fica até o final, né? Para ouvir. E é bem legal, a página é Paraíso da Suculenta. Não esquece. Vai deixar para vocês aqui, né Lê? Vou. Pessoal, então o que eu faço? Vamos lá. Eu uso um estilete, tá? Mas você pode usar aquelas tesouras de poda, né? Que tem para venda. Ou faca mesmo. A gente por muito tempo usou faca. Então pode ser usado faca também. Essa daqui ela está com mais corte, então é o que eu vou usar agora. Inclusive eu indico que você use algo que tenha bastante corte para você não ficar picotando a sua planta. Então vamos lá. Essa daqui, pessoal, ela está com um caule bem grandinho, né? É bom ele falar a respeito disso, né Lê? Por que da decapitação, né? Porque você vai fazer a decapitação. Olha, pessoal, vocês conseguem ver, ó, que as folhas, as suculentas, elas têm as folhas bem juntinhas. Olha a parte de cima. Essa aqui é uma papagueno que fala, eu acho, se não me engano. Ela está com as folhas na parte de cima bem juntinhas, ó, não tem separação. E olha a parte de baixo como já está. Bem espaçadas as folhas. Esse é um dos motivos que a gente decapita a planta. Por que que essa planta ficou assim? Né? Por que que ela ficou assim? Falta de sol, pessoal, ou então pouco sol, né? Geralmente as suculentas, elas precisam de sol, bastante sol, para elas não estiolarem. Então a Lê vai cortar para vocês. Vou mostrar para vocês o que que ela vai fazer aqui. Olha, pessoal. Olha, pessoal, não tem segredo. Ela desinfetou, tá, pessoal, com álcool, essa faquinha. E muito importante, pessoal, toda vez que você for fazer uma decapitação, é bom você estar esterilizando o instrumento, né? Aquilo que você vai usar para decapitar. Então agora, pessoal, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou cicatrizar só com canela mesmo. Só com canela mesmo. Aqui é canela em pó, a gente coloca nos ferimentos. E deixa. Para quem é iniciante, eu vou dar uma dica, mas você que já cultiva já sabe. Não jogue esse caule fora, porque ele traz mudas, né? Ele traz mudinhas, ele dá mudinhas no tronco. Então não jogue fora, coloca em um lugar que esteja meia sombra, para você, para esse caule não torrar, né? Não secar inteiro. E ele vai trazer mudinhas para você. Essa cabeça, ela continua, né, no sol. E a gente deixa para enraizar fora do substrato. Sim, ela fica somente no sol da manhã. Tanto a cabeça como o tronco, pessoal. Vocês não precisam tirar ele totalmente do sol. Mas deixem, sim, no sol da manhã. E a cabeça também, eu tiro ela... Se você quiser deixar ela no sol pleno, né? O sol que ela estava, também pode. Só que o que eu percebi aqui no nosso cultivo, é que quando a gente decapita a planta, por exemplo, tem uma planta que está no sol pleno, né? A gente decapita ela e a gente coloca essa planta de volta no mesmo lugar que ela estava, que é, no caso, no sol pleno, ela sente muito. Ela desidrata muito até soltar raízes. E ela fica muito feinha, muito judiada. Então, a gente prefere aqui deixar somente no sol da manhã, pessoal. Somente a cabeça, tanto a cabeça como o tronco, no solzinho da manhã. E ela vai super bem. Ela desidrata um pouquinho, mas ela cria raiz, né? E a gente planta e ela fica toda linda. E agora a gente vai decapitar pela terceira vez essa menina. Na verdade, pessoal, as outras duas vezes a gente queria que ela desse muda. Mas dessa vez ela está precisando um pouco, ó. Vocês conseguem ver que ela está com um taulio maior, ó. Está bem grandinho e daqui a pouco ela começa a tombar, né? Isso não é legal. Então, a gente vai fazer uma decapitação. Eu espero, sim, que ela dê mudas, né? No tronco, mas se não der, tudo bem. Foi para o bem dela. Vamos lá. Até para o bem da própria saúde da planta, né? Isso. Que ela começa a nascer raízes novas, criar raízes novas e fica uma planta muito mais saudável e muito mais forte. Ela está bem juntinha aqui essa parte, pessoal. Então, vai ter algumas folhas que vai cortar. Mas não tem problema. Não está dando para mostrar porque a Alê está com a mãozinha na frente. Agora está dando. Vou tentar mostrar para vocês o que a Alê faz. Não tem segredo, pessoal. A gente sempre corta, tá? Tem pessoas que perguntam se a gente tem que deixar folhas no caule, né? Para esse caule brotar. A gente sempre tenta deixar alguma folha no caule. Sim, eu acho melhor porque a folha incentiva, né? Manda mensagem para a raiz dizendo que tem alguma coisa para ela poder mandar nutriente para a planta. E ela traz o broto bem mais rápido. Mas sem folha também ela brota do mesmo jeito. Então, independente se você conseguir deixar a folha ou não na sua menina, né? A Alê conseguiu deixar a folhinha. Independente de você conseguir deixar ou não, ela vai vir brotinho. Se essa raiz estiver saudável, a raiz desse caule. E você vai ter mais mudinhas dessa planta. E ela é lindíssima, né? Eu aqui agora, as decapitações eu tenho... Olha que planta linda, pessoal. Eu tenho feito para... Como é que é o nome dela mesmo, Lê? Esse aqui, ó. A Alê não fala o nome dela. Aí, pessoal, você consegue ver. Não fala o nome dela porque eu não arrisco. A Alê não fala o nome dela. Mas vamos lá. Eu tenho tentado decapitar elas e deixar no tamanho delas mesmo, padrão. Só tirar mesmo o necessário e deixar para que ela não fique nessa aluda. E não corra o risco de quebrar, né? Conforme ela for crescendo. Então, eu tento deixar folhas porque com folhas é mais provável que dê mudinhas. Isso é muito bom para nós e para vocês. Porque se der mudinhas, a gente coloca no álbum para vocês desfrutarem dessas belezas também. Mas se não der também, pelo menos a gente não deixou ela tão pequena, né, mãe? Sim, a gente sabe que não vai perder a planta, né? Como eu disse, ela vai enraizar e vai ficar uma planta muito mais saudável do que ela já está. Está muito linda. Aqui não é necessário, está vendo? Cortar ela está bem juntinha aqui, ó. Deixa que vocês conseguem ver. Então, está no tamanho super bom. A gente decapitou conforme certinho para ela só não quebrar mesmo. É mais para a saúde da planta. Essa é mais uma que a gente vai decapitar. Eu não sei o que aconteceu com essa planta, que ela estava muito bonita. E, de repente, ela ficou meio estranha, né? Ela caiu as folhas para baixo. A gente está com medo de ser alguma coisa na raiz dela. Então, a gente vai decapitar ela para que as raízes cresçam, né? Saudáveis e ela cresça uma planta bonita. E outra coisa, essa aqui é uma Gladys, pessoal. Só que quando eu comprei essa planta, a moça me vendeu como Gladys com carúnculas. Mas, como vocês podem ver, ela está sem nenhuma carúncula, ó. Então, esse também é mais um motivo da decapitação. Para incentivar que venham as carúnculas dela. E depois a gente vai mostrar para vocês o resultado de como ela ficou depois da decapitação, depois que ela enraizou, né, Lê? E se ela soltou as carúnculas tão sonhadas que a gente está esperando muito. E até agora não veio, pessoal. Aí, a Lê cortou. Vou mostrar para vocês aqui o caule, ó. A Lê cortou o caule, deixou algumas folhas. Como a gente sempre fala para vocês, a gente deixa sempre umas folhinhas da haste floral embaixo da planta para ver se ela dá alguma mudinha. Mas, por enquanto, não, não. Mas, vocês conseguem ver, ó. Vou mostrar para vocês. Ela vem vindo um brotinho lá embaixo. E quando você corta, né, a cabeça dessa planta e deixa o caule, esse caule, ele vai começar a mandar bastante nutriente para esse broto que vem vindo lá embaixo. Por isso, a gente tem mais mudinhas também, né? O bom da decapitação é isso. Porque a gente ganha mais mudas, né? E a cabeça da planta, ela enraiza com raízes muito mais saudáveis. Se tiver alguma coisa nesse tronco, algum apodrecimento que a gente não sabe, né? Porque muitas das vezes as nossas suculentas, elas morrem de baixo para cima. As raízes começam a apodrecer, perde todas as raízes. E essa podridão sobe para o caule. E quando a gente vê, essa podridão já está na parte de cima da planta, né? No miolo da planta. E a gente perde essa planta. Então, quando acontece alguma coisa, a gente vê que a planta está meio estranha, de um dia para o outro, assim, sem razão, a gente pega e decapita a planta para não ter problema ou perigo de perder essa menina. E essa, pessoal, é mais uma linda que a Lê vai decapitar. E a última, né? É a última. A que a Lê vai mostrar para vocês. Que a Lê vai mostrar para vocês. A gente não está mostrando no vídeo, pessoal, mas a Lê, toda vez que ela vai decapitar uma planta, ela esteriliza a faca para não ter perigo de uma planta estar com fungo e passar para outra planta. Então, ela esteriliza faca toda vez que ela vai decapitar uma planta. Então, essa aqui, pessoal, é uma mal na loa. Está demorando... É, essa é uma mal na loa verdadeira, que está com algumas carúnculas em cima, ó. Mas a parte de baixo, ela não está com carúnculas, mas ela dá muita carúncula. Então, a gente vai decapitar essa planta para estressar ela, para ela soltar bastante carúnculas para nós. E tirar um pouco também dessas hastes velhas, né? Que ela deu muita haste floral, né, mãe? Sim, verdade. Ela deu muita haste floral e deu uma boa judiada nela, né? Então, a gente vai estar cortando ela também para criar novas raízes, para ela ficar uma planta mais saudável, uma planta mais bonita e também obter mudinhas no caule. E não tem perigo de perder essa planta. E para ganhar bastante carúnculas, né? Que é delas que a gente gosta. Então, a gente está cortando bem no tronco, bem aqui mais para cima. Pessoal, cuidado com a mão, tá? Cortar a mão, porque a gente usa uma faca, né? Então, cuidado na hora de cortar. Com bastante corte. A Lê falou, né, Lê? A respeito do corte da faca. É, ó, aqui como ela é uma planta, mas olha a grossura desse caule, desse tronco, ó. Tá vendo? É muito grosso. Então, para a gente cortar com aquela... Dá para ver melhor. Para cortar com aquele estilete, essa folha a gente tira, tá? Para cortar com aquele estilete não dá. Ela tem um tronco muito grosso. Então, a gente faz o quê? Corta com faca mesmo. Aquelas facas de cozinha que corta carne, que é bem amolada. Então, a gente usa ela. Então, na hora de usar, pessoal, muito cuidado. Por isso que eu peguei aqui, ó. Coloquei para cá. Vocês vão ver que eu coloquei daqui para cá. Por quê? Como eu estava segurando a planta com essa mão, se eu faço isso com toda a força, eu corto minha mão, eu corto meu dedo. Então, muito cuidado sempre com a parte da faca, né? O corte da faca. O corte da faca. Do lado contrário da sua mão. Se a mão está aqui, coloca a faca para o lado de cá. Se a sua mão estiver aqui, coloca a faca para o corte para cá. Eu fiz também com o lado para cá, mas só para dar uma tiradinha. Não coloquei força, era só para ela sair daqui. Enfim, tomem cuidado, tá bom? Eu gosto de decapitar as plantas com o cortador. Ali eu gosto de decapitar com a faca para ela melhor. Então, cada um tem o seu jeito, né? Isso. De decapitar. E aqui eu acho, pessoal, que eu vou tirar essa hache floral, porque como essa planta já é adulta, ela em si vai demorar um pouco para soltar a raiz. Como ela já está adulta, né? E ela está jogando força para essa hache floral também. Então, para ela enraizar mais rápido, eu vou estar cortando essa hache floral. E aí, a gente percebeu também, né? A AMP, que aconteceu isso, né? A gente decapitou a AMP e deixou ela com três haches floral. Ela demorou muito para enraizar e ela sofreu muito. Ela ficou muito desidratada. E depois que a gente cortou as três haches floral dela e colocou para enraizar novamente, ela enraizou bem rapidinho. Então, a gente já tem essa experiência, né? É muito bom, quando você decapitar, tirar a hache floral, para ela mandar forças, né? Somente para o crescimento das raízes. Para ela não desidratar tanto, né? Isso mesmo. Não sentir muito. Isso mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha que coisa linda! Vocês já sabem que essa é minha queridinha. Vocês sabem disso, porque eu sempre falo. Vai continuar sendo. Enfim, deixe seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no canal também para fazer parte da nossa família que só tem crescido graças a Deus e a vocês. Me sigam nas redes sociais, na página do Facebook e no Instagram. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!